O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um morador da rua 13 de maio, no número 1024, reclama do mau cheiro e da precariedade do escoamento do esgoto de casas vizinhas. Eu vou dizer para o senhor que, na verdade, isso aqui é uma farta de vergonha. Ele faz tudo lá de cima e descarrega tudo dentro daqui do meu pátio. Eu não posso respirar nada, estou fazendo comida, na verdade. Parece que estou respirando aquele lago, esse lago dentro do banheiro lá. Tudo parei aqui, até abrigado eu chamei aqui, está tudo aqui assim, eu chamei, porque eu não aguento mais o fedor aqui, não dá. E o senhor já contatou a prefeitura sobre esse problema? Sim, eu falei, já fui cinco vezes lá e ficaram devindo, não veio ninguém, da prefeitura não veio ninguém, não.